Mensagem do Governador Mesadre Queridos companheiros, companheiras, domadoras, leos, parentes e convidados Nos próximos dia 20 a 22 de abril, teremos nossa convenção do Distrito LC2 em Águas de Lindóia Será a convenção da alegria Vamos curtir cada detalhe A abertura oficial será na sexta-feira e após um show musical regado a salgadinho e vinho No sábado às 9 horas, o desfile temático com todos os companheiros participando Vamos fazer uma grande festa Depois o Boteco do Leão, à beira da piscina do Hotel Majestic Com a apresentação dos candidatos, o Berlain, o Valdo Wilson e a Cida Millen de Tatuí A tarde plenária e uma tarde especial para as mulheres A noite, o Baile à Fantasia, com um grande conjunto musical para brilhantar o mesmo No domingo, plenária, votação e declaração dos eleitos, premiações, duas TVs e muitos outros prêmios O encerramento dar-se-á às 13 horas Vamos participar, vamos comemorar, vamos continuar servindo com muita alegria Vamos fazer uma grande festa nesta convenção de Águas de Lindóia Muito obrigado e até lá, se Deus quiser